Nunca vejo que tudo foi para ti Uma estruída canção que só eu ouvi Eu fiquei contato para dar a grama Não vais achar nada bem que eu pague Conta em raiva, e pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma E pudesse eu pegar de outra forma Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Foi eu quem viu as páginas Na pressa de chegar ontem a nós Sem tirar as palavras do céu Como eu senti o seu razão Estás sem Reste-lhe apenas uma razão Um dia vais ser tu E o homem como tu Como eu não fui O dia vou te ouvir E o homem como tu E pudesse eu pegar de outra forma 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 A cidade está dizendo E alguém escreveu o teu nome Em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontes Nas ruas Em todo o lado Essa palavra repetida Ao expoente da loucura Ora amarga Ora doce Para nos lembrar Que o amor é uma doença Quando nele julgamos ver A nossa cura Lindo Obrigado pessoal Muito, 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 muito obrigado Por esses anos todos Obrigado por tudo Obrigado ao festival Obrigado a todos vocês E toda a equipa técnica do festival E toda a nossa equipa técnica Aos grandes trepininhas Obrigado a Elisa e Donas por tudo Obrigado aos pais de Elisa que aqui estão Obrigado a todos vocês 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 Obrigado a todos vocês